Pinheirinho, Pinheirinho, vejamos verdinhos Pra enfeitar, pra enfeitar o homem dos medinhos Uma bola aqui, uma bola a pular Vejamos que brilha, que lindo que está Olha o pai mental, de barbas branquinhas Traz um saco cheio de lindas prendinhas Pinheirinho, Pinheirinho, vejamos verdinhos Pra enfeitar, pra enfeitar o homem dos medinhos Pinheirinho, Pinheirinho, vejamos verdinhos Pra enfeitar, pra enfeitar o homem dos medinhos